O Odisseu continua navegando e enfrentando os perigos da sua travessia, principalmente por causa de Poseidon, que perseguia o Odisseu, que fazia de tudo para que ele não chegasse em casa. Na verdade, todos esses problemas, essas tempestades, esses lugares mais perigosos, correntesas, traduzem as dificuldades que os navegadores tinham na antiguidade. Eles não sabiam como interpretar esses fenômenos, então eles atribuíam essas coisas a deuses, a monstros, a gigantes, a seres extraordinários que causavam aquele tipo de dificuldade. Na verdade, até na época do descobrimento, que os descobridores foram navegadores ainda mais preparados do que os gregos, eles punham nos seus mapas monstros. Você pode, se você vir um mapa antigo, da época do descobrimento, você vai ver que tem uns monstros marinhos no meio. E aqueles pontos onde eles punham os monstros marinhos representavam ou assinalavam o lugar onde havia um perigo real e ajudavam os marinheiros nas suas travessias e na sua descoberta de novos caminhos. O navio de Odisseu tinha que passar pelo mais apertado dos estreitos. À esquerda, numa caverna sob uma grande rocha, vivia Sila, um monstro medonho. E à direita vivia uma outra criatura terrível, chamada Caribe, que podia engolir facilmente um navio inteiro. Poucos conseguiam atravessar em segurança esse estreito. Cuidado! Cuidado! Oh, não! Me ajude! Não! Não! O navio passou em segurança entre Sila e Caribe. Mas outro bravo marinheiro tinha morrido. Agora, Odisseu e seus companheiros restantes se dirigiam à ilha de Hyperion, deus do sol. Era a ilha das vacas sagradas. Eu decidi não ancorar nessa ilha. Vamos navegar para casa. Você deve ser feito de ferro, Odisseu. Parece nunca se cansar, mas nossos marinheiros já estão exaustos. Devem ter permissão para dormir. Tudo bem. Mas em compensação devem prometer que ninguém matará nenhuma das vacas sagradas. Só vão comer da nossa própria comida. Prometem? Prometemos, Odisseu. Euríloco, eu vou vasculhar a ilha, levando-o às minhas flechas. Agora que Odisseu se foi, o que vocês acham de um grande banquete de carne de vaca? Vamos capturar a mais gorda e matá-la. Vamos, venham. Idiotas, o que fizeram? O que fizeram? Odisseu estava aterrorizado, pois Hyperion ia se vingar. Ordenou aos homens que corressem para o navio e partissem o mais rápido possível. Segurem firme! Iberion pediu a Zeus, o pai dos deuses, que matasse o resto dos homens de Odisseu e afundasse seu último navio. Odisseu nadou por sua vida. Nesse capítulo, a gente vê os marinhas juristas chegarem a uma ilha onde existe um rebanho que é do deus Hélio. É o sol, na verdade. O deus Hélio cuidava muito desse rebanho, tinha muito orgulho dele. E o Ulisses pediu, pelo amor de Deus, que os homens não comessem, não matassem o boi daqueles. Mas ele foi para o interior da ilha e, enquanto ele foi e voltou, os homens dele mataram um dos bois e comeram, o que resultou numa vingança horrível dos deuses. Mas a gente até entende, né? Depois de tanta dificuldade, depois de tanta fome que eles passaram, depois de tantas batalhas, encontram um rebanho assim, tão à vontade, tão ali à mão, a gente até entende que eles têm matado um boi para comer. Exausto e quase afogado, Odisseu chegou à praia da ilha de Eogigia, lar de Calypso, a bela ninfa. Calypso vivia numa caverna ampla e maravilhosa, com seus poderes mágicos. Ela sabia que um forasteiro tinha chegado à ilha. Sigam-me para a praia. Ali está ele. Quem pode ser? Venham. Calypso salvou a vida de Odisseu e o levou para a caverna. Tratou o bem dele, mas ele era seu prisioneiro. Odisseu, por que você quer me deixar? Não sabe o quanto eu te amo. Eu sei, Calypso. Eu não posso ser grato o bastante por ter salvado minha vida. Você me alimentou, tomou conta de mim e me ama. Eu sei. Posso lhe dar a juventude eterna. Posso torná-lo imortal se você ficar comigo e me amar. Calypso, você é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na vida. Me tratou melhor do que qualquer outra mulher, mas eu tenho de dizer. Sinto falta de minha mulher Penélope e de meu filho Telê-Mano. Tenho que voltar para isso. Eu sou uma deusa, Odisseu. Portanto, tenho poder para libertar você, mas eu não vou. Não posso viver sem você. Então, o que você pretende fazer comigo? Eu vou mantê-lo na ilha comigo, tomar conta de você. Vou poder ter o que quiser, qualquer coisa. Mas não vou deixar você partir. Mas só havia duas pessoas que Odisseu realmente queria ver. Passaram sete longos anos. Calypso não me deixa ir. Será que eu vou voltar a ver Ítaca? Ver minha mulher? Ver meu filho? Naquele dia, os deuses se reuniram, mas Poseidon estava ausente. Atena aproveitou a chance para falar com seu pai. Zeus. Pai, Odisseu não teve sorte. Seus navios estão perdidos. Seus homens mortos. Por sete anos foi prisioneiro da ciumenta Ninfa Calypso. Não acha que já é tempo de ajudá-lo a voltar para casa? Não acha que ele merece? Gostaria de ajudá-lo, mas eu não posso, minha filha. Ele cegou Polífero, o filho de Poseidon. Você tem de falar com Poseidon. Pai, Poseidon está na Etiópia. Eu prometo que vou ser uma filha dedicada e obediente. Então, Hermes, vá para a ilha de Calypso. Diga a ela que meu desejo é que deixe Odisseu partir. Mas, Hermes, eu amo Odisseu. Cuidei dele, salvei sua vida. Por favor, eu preciso de mais tempo. Ele vai me amar. Eu sei que vai. Além disso, ele não tem um navio. Sou apenas um mensageiro. Zeus manda e eu obedeço. Você precisa obedecer também. Faça como Zeus ordena e liberte Odisseu. Ajude-o a construir o navio para que possa terminar sua viagem de volta. Odisseu, anime-se. Chegou a hora de você partir. Vou lhe dar um machado afiado para que corte uma árvore da minha floresta e faça uma jangada. Darei tudo o que precisa para a viagem e vou mandar que o vento sopre para o oeste e o ajude a voltar rápido. Eu estou exultante, Calypso. Mas uma jangada não basta para a minha viagem. Isso é um truque, não é? Ah, não, Odisseu. Eu te amo demais. Tanto que não lhe faria qualquer mal. Pode ir. Por algum tempo, Odisseu fez uma viagem calma na jangada. Mas Poseidon voltou da Etiópia e descobriu que tinha sido enganado. Ficou furioso e mandou uma tempestade terrível, como tinha feito antes tantas vezes. A tempestade arrebentou a jangada. Odisseu ficou agarrado a um pedaço de madeira. E então Leucotéia, deusa do mar, veio o salvar. Não tenha medo, bravo Odisseu. Eu estou aqui para salvá-lo. Tire as suas roupas pesadas. Agora amarre esse véu em volta da cintura. Ele tem poderes mágicos. Enquanto usá-lo, você não vai se afogar no mar. Mais uma vez, em terra firme, você tem que jogar o véu de volta ao mar. Odisseu foi lançado nas praias dos fiáceos. O governante desse lugar era o rico rei Alcino. Ele tinha uma bela filha, chamada Nausica. A deusa Atena mandou Nausica encontrar Odisseu e ajudá-lo a sair de seu estado miserável. Vá até o rio, princesa Nausica. E lave suas roupas. Alguém precisa de sua ajuda lá. Que estranho. Eu estava sonhando. A deusa Atena me disse para ir até o rio. Eu tenho que fazer o que Atena me disse. Meninas, até que as roupas sequem, vamos nos banhar no rio? Odisseu ouviu Nausica e sua empregada rindo enquanto brincaram perto do rio. A bola escapou das mãos da empregada, rolou pelo rio e passou por onde Odisseu estava se escondendo. Saudações, moça bonita. Você é mortal ou deusa? Não, eu não sou uma deusa. Eu sou Nausica, filha do rei Alcino. Sei. E onde eu estou? Como se chama este lugar? Ah, você está na terra de Feaços. E é bem-vindo. Ah, que homem bonito. Mas quem poderá ser? Um guerreiro, talvez. Ele seria o marido perfeito para mim. Acho que temos de voltar para casa agora, mas você não pode vir junto. Se alguém o visse comigo, iam começar os boatos e isso deixaria o meu pai, o rei, muito zangado. Mas escute. Escute com atenção. Quando eu for, me siga de uma distância segura e quando chegar ao palácio, vá procurar a minha mãe e peça ajuda. O capítulo da Nausica é interessante porque ela recebe Ulisses muito bem, ela trata muito bem de Ulisses, leva para a corte do pai, que é o rei dos Feaços e tem um tratamento diferenciado para Ulisses. Mas os gregos tinham esse hábito da hospitalidade, talvez pelo fato de eles viajarem muito ali pelo mar e estar sempre chegando de gente desconhecida, eles eram muito hospitaleiros. E por outro lado, eles sempre tinham medo que um recém-chegado fosse um deus disfarçado, que é uma coisa que aparece muito nas histórias. Então, por isso, na dúvida, eles tratavam sempre bem os forasteiros. Sim, estrangeiro, sim, vamos ajudá-lo. Sim, e lhe damos as boas-vindas. Venha comer conosco. Chamem também Demódoco, o cantor cego, para que venha nos entreter. Caro estrangeiro, não vai nos dizer seu nome? Revelar quem você é? Eu posso ver que está triste o meu palpite a que você guerreou na Batalha de Troia. Não é? Está certo, senhor. Eu sou o Odisseu. Guerreiro e rei de Ítaca. Muito bem. Amanhã de manhã, Odisseu, tudo estará pronto. Seu navio, com presentes nossos e 52 tripulantes. Mas agora você tem que dormir um pouco, pois você parece bastante cansado. Nausicaa ficou desconsolada ao ouvir o que o seu pai disse. Odisseu! Aqui. Eu estou aqui. Nausicaa? Você? Mas por que? Por que esperei você? Vocês têm que ir embora para casa amanhã, não é? E isso me enche de tristeza. Querida Nausicaa, você me deixou feliz. Por isso vou sempre me lembrar de você e amá-la. Mas estou tão grata por você dizer isso. É um grande conforto. Melhor não acordá-lo. Deixe que durma e carregue-no com cuidado para o barco. Depois eu quero que o levem para Itaca, o seu lar. Alcino viu Odisseu partir de volta para Itaca. Mas o que ele vai encontrar em sua terra natal? Vai ser bem recebido? Esse ponto é muito importante para Odisseia. É nesse lugar, na Terra dos Fiaços, que Ulisses conta ao rei Alcino, que é o rei do lugar, conta as suas aventuras. Conta onde esteve, os peripécias por que passou. Ele conta tudo o que aconteceu para Alcino. E Alcino resolve fornecer a ele um barco com marinheiros, para que ele possa ir para Itaca finalmente. Ele é embarcado dormindo e chega a Itaca. E o interessante é que aí começam novas aventuras. Porque agora é a volta dele para casa, e é aí que nós vamos ver como é que Ulisses vai fazer com os problemas que ele encontra em casa. Versão brasileira, áudio e luz. Após 20 anos de viagem, será que o nosso herói Odisseu conseguirá retornar a Itaca? Descubra no próximo episódio de Quem Conta um Conto.